Tudo bem, aqui é a Gabi, bora jogar aqui um contra-returns no jogo que lançou, recentemente, não lançou ontem pra Android, né? Eu já joguei algumas partidas aqui do tutorial, né? Agora a gente vai jogar livre, né? Porque o tutorial meio que obriga a gente a fazer algumas coisas. Mas antes da gente começar a jogar aí, só adiantando que o jogo é muito bom mesmo, viu gente? Quem tiver na dúvida, se baixa ou não, pode baixar que é muito bom. Às vezes a gente começar a jogar, pode deixar aí um vídeo. Quem não segue aí do canal, segue o canal aí, né? Segue não, se inscreve, que isso ajuda demais. E se puderem assistir o vídeo até o final, porque isso é muito importante, tá bom gente? E comenta aí qualquer coisa que vocês quiserem, fala pra vocês que gostaram do vídeo e tal. Então, vamos lá, primeira fase sem tutorial, porque o tutorial fica travando a gente. É que, gente, eu gostei muito que tem vários personagens, por enquanto a gente tá com esse Bill Raider aqui. Tem personagens femininas também, vamos desbloquear elas. Tem muitos personagens, claro mesmo. Eu queria poder clicar aqui pra ver, mas não tem como. Tem como trocar skin também e tal, mas a gente vai desbloquear isso com tempo, né? Eu acredito que tem que gemar a conta, né gente? Pra pegar as skins novas, né? Então, bora lá jogar. É o jogo que tá sempre lembrando, assim, no início, gente, a jogabilidade. Mas é bem simples mesmo, bem tranquilo de jogar. O jogo é bem bonito, vocês vão ver. E eu não conhecia, gente, nenhum Contra-Retorne, né? Fiquei sabendo que é um jogo antigo, né? Do Nintendo ainda. O que é isso? O que é isso? É isso mesmo, senhor? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é? O que é isso? Eu sou, a gente que fala depois de, uma photo que falou antes dela, você mas não está aqui. Você não está aqui, cara. Isso não está aqui. O que é isso? O que é isso? Estou indo para você, Pogue! Estou indo para você, Pogue! Estou indo para você, Pogue! Estou indo para você! Vai! Nossa! Tem demais aguentar ajuda ali! Quando eu estava jogando sem gravar, não estava morrendo! Olha lá! A história do jogo é muito legal! Destrói! Nossa! Eu vou morrer! Estou indo para você, Pogue! A forma de destrói! Estou indo para você! Definitivamente! Espere! A coordenação confirmada! Estou enviando-lhe um pouco de apoio! Estou indo para você, Pogue! Mano! Ela é muito boa! Estou indo para você! Estou indo para você, Pogue! O que é isso mesmo? A gente vai gravar a história Ai meu deus Ai meu deus Tá, mas tá valendo Primeira vez que você tá jogando a gente Primeira vez pra valer Mas dá um ponto Ai eu ainda subi de nível Que feio Que feio Vamos de novo então Vamos na quinta fase né Já fiz quatro Já era disposto do que a personagem Take a close look at this recent invention By Lance and I Weapon upgrade, make your weapon more powerful Ah que droga, eu não posso clicar outra coisa além de ter que querer Tem que selecionar Que isso extrai Ah, tem como a gente chupar as armas Isso é muito legal Vamos lá Vamos lá Vou gastar todas as armas Ali em caçadoras de recompensas Meu deus, parece muito A skin da Da Katelyn do LOL Katelyn caçadoras de recompensas Parece muito Não é só Tem que usar o mesmo Um A central área A atriba Ah, foi bom. Nossa, quase que eu morro. Esse jogo é difícil, gente. Eu acho que eu vou morrer pra caralho nele. Até a gente zerar. Eu não sei se tem como zerar, né? Acho que assim, né? As fases não devem ser infinitas. O modo principal já disponível. Controla missões pra ganhar prêmios. Ah, vamos fazer as missões, então. Ah, ganhou uma arma nova. Perfeito. Tenhei... Diamante, gema, sei lá o que que é isso. Ah, a arma secundária. Ah, tem mais de uma arma. Nossa. Deixa eu equipar. Nossa, topo demais. Ative nossa arma na alegria de armas. Pra ganhar mais poder de fogo. A alegria de armas. Ah... Metralhadora. Aí, tem várias classes de armas e elas são separadas por cores, né, gente? Vamos desbloqueando aí. Tá, estou no modo história aqui. Vamos jogar mais uma fase de mentir. Experimentar as armas novas. Vamos com o Bill Reiser. Não tem como pegar outro personagem ainda. Não tem como pegar outro personagem ainda. lá, não tem como pegar outro personagem. Esses carinhas morrem muito fácil. Nem tiveram chance de atirar. Prefeição. Tem que pegar. Demais que eu não acredito. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá? O que é isso? 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 O que é isso?